Saiba, todo mundo foi neném Einstein, Freud e Platão também Hitler, Bush e Satan, Roussain Quem tem grana e quem não tem Saiba, todo mundo teve infância Maupeja foi criança Arquipédes, Buda, Galileu E também você e eu Saiba, todo mundo teve medo Mesmo que seja segredo Nietzsche e Simone de Beauvoir Fernandinho, Peramar Saiba, todo mundo vai morrer O rei, presidente, general O rei, anglo-saxão, muçulmano Todo e qualquer ser humano Saiba, todo mundo teve pai Quem já foi e quem ainda vai Laute, Zé, Moisés, Cancés, Pelé Grande, Maita, Tyson, Salomé Saiba, todo mundo teve mãe Índios, africanos e alemães Saiba, todo mundo teve mãe Cheguei para Pinochet E também eu e você Eu e você Eu e você Eu e você Aplausos Obrigada.